A luta me mostrou que eu sempre vou ser um garotinho do Queens Mas a minha força pode me levar aonde for Manhattan, Costa Oeste, caramba, até que a Sincaia É estranho, mas eu devo tudo isso a um melhor de vestido de pássaro Eu tenho que mandar um bilhete agradecendo Enfim, bom trabalho, Miles Spider Treino Holográfico oficialmente conclui Foi um treino dos bons Parabéns pro Pete por projetar um combate tão bom